Não passa? Não passa? Não passa? Não passa? Não passa? Falar baixinho e eu... A primeira. Não passa? Não passa? É só na palavra. Ok. Então agora vamos escrever uma palavra nas costas do nosso colega, pelo que quiserem. Isso é bem. Podem escrever em boiúsculas, se for mais fácil. Eu acho que o colega é nosso, as atalem. E pode...